Before you came round, my heart would never be much Olá meninas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo. Estou super, super, super contente hoje. Espero que vocês já tenham me seguido no Instagram para apontarem nas vossas agendas que esta sexta-feira, dia 24 de novembro, Black Friday, vou estar então na Céfara do Colombo com a Urban Decay. E vamos ter muitas surpresas. Vamos ter promoções em produtos, vamos ter um surteio que já vos vou falar agora, vamos ter fotos, vamos ter muita coisa especial. A sério, passem por lá, é das 19h às 21h, então na Céfara do Colombo vocês vão adorar. E muito rapidamente vou-vos mostrar o que é que nós vamos ter para sortear lá naquele dia. Então, vamos ter a Hot Damn, que é uma Holiday Box, é uma gachinha especial da Urban Decay para esta altura do ano, e que tem um batom vermelho, tem glitter, tem a Naked Basics 2, tem um lápis preto, tem a máscara Perversion, e ainda tem o Eyelighter, que é o meu fixador de maquilhagem favorito. Mas não só, quem ganhar, ganha então este pack especial e também ganha este aqui, que tem mais uma máscara e mais um lápis preto, porque este é o meu lápis preto favorito da vida. Portanto, o meu convite é muito simples, apareçam então na Céfara do Colombo, desde 19h às 21h, tenho todo o gosto em estar com vocês. E lembrem-se, as primeiras 70 pessoas a chegarem à loja, ganham uma prenda amorosa da Urban Decay, que é um batom, eu já disse no meu Instagram, temos um batom vermelho e um batom nude. Então, as primeiras 30 pessoas vão receber este saquinho da minha mão. Os batons são travel size, são amorosos, vocês vão amar. E agora então vamos lá passar para o review da paleta Heavy Metals, que é a nova paleta da Urban Decay. Todos os anos da Urban Decay, nesta altura do ano, lançam uma paleta. One shot, ou compram agora, ou não encontram mais. Eu vou ser sincera, há muitos anos que eu consegui comprar, era a device, eu tive todas as devices, eu ficava ali sem desespera para comprar as devices, e este ano não foi exceção, mas agora foi a Heavy Metals. Sinceramente, eu acho que eles este ano inovaram, só na embalagem, não só no packaging, mas também nas cores e pelo facto de todas as sombras terem brilhantes. E tem 20 cores maravilhosas. Então, aqui atrás temos a descrição das cores e quando nós abrimos, a sério, vocês estão preparadas para isto? Tem aqui um relevo espetacular, abre-se. Quando vocês puxam, sai então de lá a paleta propriamente dita. E isto dá bastante jeito, porque vocês podem estar a ver só o espelho, a segurar na paleta e ao mesmo tempo estar a tirar as cores que vocês precisam, porque ela tem um espelho no meio. E depois então, aqui em cada lado, tem uma paleta diferente, aqui mais neutro, aqui com mais cores, e todas as sombras têm shimmer. Todas elas são brilhantes. E sinceramente, eu já tenho usado esta paleta, mas sinceramente, eu acho que foi uma excelente ideia da Urban Decay, ter uma paleta também diferente, para além das Naked, que tanto caracterizam a Urban Decay, não é? E aquilo que eu acho, a nível do packaging, é maravilhoso, sinceramente. Vou-vos mostrar com pormenor. Então, estas são as sombras que vocês podem encontrar. Têm sombras douradas, têm assim um cor de vinho, que eu vou utilizar hoje na maquilhagem, têm prateado, têm menta verde. Portanto, têm aqui muita coisa para se divertirem. Por norma, a Urban Decay tem uma particularidade, têm sempre sombras com muito pigmento. E vejam a pigmentação. Olhem para isto. Vou passar aqui na dourada. Olhem aqui a pigmentação. Sério, Urban Decay. O que é isto? Adoro. Eu não sei 100% o preço desta paleta, mas por norma rondam sempre os 50, 60 euros. E então, se querem aprender a fazer este look com esta paleta, fiquem à cera de ferial. E então, vou começar por este lado. Vou então aquecer o meu côncavo, a cor que se chama After Party, que é um cor de vinho, direi. O que vou fazer, então, é colocar maioritariamente no meu côncavo, começar por esfumar devagarinho. Então, vou começar a fazer movimentos vai bem nesta meia lua. E quando chegar aqui fora, vou empurrar, porque eu gosto de fazer aqueles olhos rasgados, como vocês já sabem. Gasto a maior parte da sombra aqui no côncavo, e depois, no final, o que ainda sobra no pincel, arrasto para fora. A parte boa é que estas sombras são realmente muito, muito, muito pigmentadas, portanto, basta um bocadinho para nós ficarmos com uma cor incrível. Agora, vou então preencher toda a minha pálpebra móvel, e para isso, vou utilizar uma sombra dourada. Não se esqueçam de usar um primer antes, porque vai fazer com que as sombras durem muito mais, e também com que consigam a pigmentação original delas. Nesta parte, vou apenas passar, então, a sombra na pálpebra móvel, até ao côncavo, ok? E agora, vou utilizar a sombra Punk Rock, que é mais rosada, um rosa um bocadinho mais escuro, e vou utilizar apenas na parte fora dos meus olhos. Portanto, vou fazer aqui uma transição entre o côncavo e a pálpebra móvel. Portanto, sempre em movimentos circulares, no fundo, é para arrastar a sombra do canto externo para dentro. E agora, com um pincel lápis, vou utilizar a sombra Ground, que é uma sombra preta. Eu fixo o pincel aqui no canto externo dos olhos, e vou usar ligeiramente um bocadinho o pigmento. E, entretanto, subo um bocadinho até ao côncavo, e para fora, para escurecer esta parte, porque vai levar aqui um mega eyeliner. Vou utilizar, então, um glitter heavy metal, e vou utilizar o dourado, para deixar mesmo assim um efeito mega, mega brilhante. Isto é muito chique, porque ele tem um aplicador muito fininho, isto dá para fazer, por exemplo, o eyeliner duplo. E agora, então, vou utilizar o meu lápis preto favorito, que é o Perversion 24 sobre 7. Vou arriscar bem junto à raiz das pestanas. Não tem que ser um risco muito perfeito, porque depois vamos esfumar. Até aqui dentro. E depois, em direção ao final das minhas sobrancelhas. Como eu vos disse, não tem que ser muito perfeito. Porque agora vamos pegar num pincel lápis, e vamos, então, esfumar bem, e tentar ficar o eyeliner como nós gostamos. E vou passar também um bocadinho de preto abaixo das pestanas inferiores, para escurecer esta zona. E vou lá, já depois das pestanas prestícias, já maquilei outro olho, e esta é a maquilhagem final que eu resolvi fazer com a paleta Heavy Metal, a nova paleta, então, da Urban Decay. Se vocês já tiverem a paleta, digam-me que cores e que mais vezes vocês mais gostaram de utilizar. Eu estou a pensar fazer tutoriais, também com estas cores azul, verde, menta, porque são cores diferentes. Nem sempre trago aqui tutoriais com estas cores. Portanto, digam-me aqui abaixo nos comentários se gostavam de ver. Espero que vocês tenham gostado desta minha review barra tutorial. E espero também que tenham gostado, do facto, de sexta-feira, dia 24 de novembro, então, Black Friday. Vou estar, então, na Cefra do Colombo, com o Urban Decay. Vamos ter sorteios, vamos ter promoções, vamos ter ofertas, vamos ter fotos, vamos falar, vamos... Enfim, apareçam. Eu vou ter todo o gosto de estar com vocês. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí